Touro, tudo bem com você, Touro? Como você está? Vamos ver aí que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando ao universo para os próximos três dias, sexta, sábado e domingo, né? 19, 20 e 21 de janeiro. Você não abre muito bem, vem com facilidades, intrigas, inveja, perdas e enganos. Vejo perigo e inimigo, mentira e traição nos seus caminhos, certo, Touro? E também pede aí, alerta para você lidar com um certo tipo de situação aí, ou com algum tipo de pessoa aí relacionada ao que esteja ao seu redor, né? Pessoas aí, dissimuladas, né? Que agem com astúcias. Também você pode estar lidando aí com um certo tipo de energias, energia, né? Ou energias, pode ser mais de uma pessoa, sim. Uma energia aí que é uma energia ruim, tá? Uma energia de traição e que não está aí te dizendo toda a verdade, certo? Então, cautela a sua intuição, procura usar a sua intuição, sua intuição, né? Vai estar aí a flor da pele, então use e abuse da sua intuição. Ela é a nossa amiga, não é a nossa inimiga. Nossa intuição é nossa amiga. Então, use e abuse da sua intuição aí para estar sem ver as coisas além, as pessoas que estão aí à sua volta. Depois está chegando uma nova pessoa aí na sua vida, pode ser amorosa ou amizade, tá? E na parte da saúde, pede aí, se você é mulher, procurar estar aí cuidando da sua parte íntima, né? Ginecológica, se você é homem, então bora lá cuidar também da sua parte íntima. Talvez tenha um detalhezinho ali, alguma coisinha escondidinha ali que você não está percebendo, não está notando. Então, bora lá consultar o seu médico. Perdas e mentiras e falsidade. Eu vejo também um certo tipo de agressividade e excesso. Não sei se é da sua parte ou alguém está cometendo esse tipo de excesso aí para com você, certo? Mas acredito que essa parte, essa área está acontecendo na parte do seu trabalho. Você pode estar lidando aí com um chefe bem autoritário e abusivo. Ou até mesmo um colega de trabalho, né? Autoritário e abusivo. Se for o seu caso, eu te aconselho a denunciá-lo. Ou, hum, porque isso é crime. Crime. Você paga para estar lá para trabalhar, né? Cumprir o seu horário, sua carga de trabalho, o seu trabalho, né? E por algum motivo, o seu chefe vem aí te incomodando, né? De forma abusiva. Ou até mesmo colegas de trabalho te incomodando de forma abusiva. Não fique quieta, não fique calada. Bora lá denunciá-los. Muitas pessoas, muitas pessoas se calam num momento desse, né? Até mesmo por medo ou não sabe a quem recorrer, a quem buscar. Nem sabe que existe lei para isso, né? Então, bora lá. Procura seus direitos. Isso não está certo, está errado. Não aceite menos, sabe? Daquilo que você merece. Não deixa ninguém te menosprezar, te diminuir. Ou até mesmo agressão verbal ou até mesmo física. Busque ajuda. Tem muitos órgãos. Independente do país que você esteja nesse momento, existe muitos órgãos aí que podem estar te ajudando, te auxiliando, te orientando, não é? Da melhor forma possível para estar lidando com essa situação. Apenas não aceite isso. Todos nós precisamos, sim, ganhar o nosso ponto de cada dia para sobreviver. Mas também, tudo tem seu limite. Não dá para você levantar todos os dias de manhã e estar no seu trabalho. e chegar lá, além de ter que executar o seu trabalho que você paga para isso, ter que suportar... Eu não sei como pronunciar isso em português, tá? Aqui, como eu moro no Japão, isso seria edime. A palavra seria edime. Em português, seria... Como falar? Bullying. Bullying. Fazendo bullying, né? Como você tem o bullying no trabalho, bullying na escola, bullying de vizinhança e assim por diante. Então, não permite esse tipo de situação, certo? Procure o seu direito. É que as cartinhas vêm te dizendo, te orientando. Também você pode estar enfrentando um certo tipo de inveja dentro da sua própria família, núcleo familiar, né? Uma pessoa bem possessiva e bem ciumenta também. Você pode estar lidando nesses próximos dias. Pode ser alguém da sua família ou não, tá? Pode ser amoroso, familiar, amigos, relacionamento. E cautela, porque você está vibrando demais na negatividade. Nunca se esqueça que a gente... A gente é pura energia, né? Então, cuidado com aquilo que você vibra, porque... Nunca se esqueça que você está vibrando isso, né? Está pensando demais nisso, seja positivo ou negativo. Então, você está vibrando isso. Está aí emanando o universo. Então, o universo vai entender que você está gostando disso e vai te mandar mais e mais e mais. Então, cautela com aquilo que você vibra positivo ou negativo, né? Principalmente o negativo. Influência espiritual e negativa, né? Inimigos espirituais e necessidade aí de purificação e limpeza espiritual para você. E tenha cautela, porque nem tudo que reluz aí é ouro, né? Cuidado aí com abraço de amigos ursos, ou seja, abraço de amigos falsos que estão bem aí ao seu lado, que faz parte do seu dia a dia. Pode haver certo tipo de traição aí dentro do seu trabalho, tá? Então, cautela. Eu vejo duas pessoas aqui agindo contra você, tá? São duas pessoas bem venenosas, cruéis. Uma usa do veneno e a outra usa da força, né? E você no meio ali, recebendo essa energia ruim. Se você não tem costume de orar, rezar, procure estar aí orando para o seu Deus, né? Pedindo auxílio, ajuda, proteção. Ore aí para o seu anjo da guarda, né? Acenda uma velhinha para o seu anjo da guarda para estar aí te iluminando, te protegendo, certo? Porque você vai precisar de muita proteção aí. Nos próximos dias, não nego, devido às cartinhas que veio aqui para você. Desculpa, mas essa energia não vai ser para todos. Eu sempre estou falando aqui, mas mesmo assim, muitas pessoas vêm aí, né? Depois, deixar certos recadinhos aí. Como assim? Está ruim a energia, mas não é. Onde está escrito o nome da pessoa ali? É, né? No vídeo. Não, essa não é uma leitura particular, é uma leitura para muitas energias. Então, pega aquilo que ressoar com você. O que não ressoar, joga para o universo. O que não ressoou hoje, volta no próximo vídeo. Quem sabe não vem ressoar com você, certo? E bora lá, vamos ver aqui a sua energia, não é? Das fadas. E para você veio cura, curada e curador. A energia de cura envolve você e esta situação. Hum, realmente. É, gratidão, touro.